Boa noite, galera! Boa noite, Brasil! Como diria o Gil do Vigor, porque hoje nós vamos falar de BBB Brasilia, né? Nós estamos no ar com mais um informativo da Rede Liberdade. Eu sou a Letícia Salorenzo. Não, nós não vamos falar do BBB, que está acabando hoje. É que eu faço, não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de fazer essa piada. Eu comparo a CPI do genocídio, que está correndo agora em Brasília, com o Big Brother Brasília. Dá para a gente fazer tranquilamente essas comparações e fica até mais divertido. E, inclusive, os mais incautos conseguem até prestar mais atenção. Então, BBB Brasília começou legal hoje, né? Hoje teve a primeira prova do líder, ou prova do anjo, né? Mandetta, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi lá conversar. Com a galera, ficou o dia inteiro lá. Eu estava, meu Deus do céu, eu fiz almoço, eu almocei, eu lavei a louça, e aquele homem falando lá, estava me dando uma agonia, aquele... O povo não parou para comer, enfim. Mandetta esteve lá, na CPI da Covid, conversou com os senadores. Ele informou, basicamente, o que todo mundo já sabia, que as recomendações que ele fazia ao presidente eram solenemente ignoradas. Ele, em março de 2020, chegou a entregar uma carta ao presidente com alertas sobre o que poderia acontecer se providências não fossem tomadas. e ele fez uma previsão que, se as providências não fossem tomadas a tempo, o Brasil poderia chegar a dezembro de 2020 com 180 mil mortos. Se eu não me engano, o Brasil chegou perto disso em dezembro. Aliás, ultrapassou esse valor. E, enfim, ele entregou essa carta ao presidente porque ele não é otário, ele não nasceu ontem, ele não é bobo, né? Ele sabe muito bem o que ele estava fazendo, e ele já sabia que o que ele estava fazendo era para implicar o demônio do cercadinho, né? E fez direitinho. Boa noite, Terezinha. Seja bem-vinda. O que mais? O segundo bandeta, o presidente acredita na imunidade de rebanho. Boa noite, Adriano. Boa noite, Bahia. Gente, boa noite, Brasil! Ai, Brasil! Eu estou adivinada! Pronto, falei. Vamos lá. O Bolsonaro, segundo o bandeta, o Bolsonaro acredita na imunidade do rebanho. Ele acredita que tudo estará resolvido quando 70% da população estiver infectada. E hoje, por um acaso, Alexandrina, se você, por favor, puder subir a segunda tela. O Brasil hoje está... Deixa eu aumentar essa tela aqui, que a gente consegue ver melhor. Esse aí é o painel das secretarias estaduais de saúde. O Brasil, última atualização, hoje, às seis da tarde, secretarias estaduais de saúde. No Brasil, está com 14.856.888 novos casos. 77 mil infectados nas últimas 24 horas. 14 milhões de infectados dá um total de 7% da população. Com 7% da população infectada, nós temos 411 mil mortos, 2.966 nas últimas 24 horas. E o Bolsonaro quer 70% da população infectada. Ainda segundo o Mandetta, o Bolsonaro, ele... Cadê? Está aqui. O Bolsonaro, ele ouvia todas as recomendações do ministro da saúde e fazia completamente diferente. E o Mandetta ainda chegou a afirmar que era muito constrangedor para o ministro da saúde ter que explicar que estávamos indo por um caminho e o presidente por outro. Ele, o Mandetta, ele fez questão... Eu estava falando isso agora mais cedo no Facebook, gente. É importante a gente ter isso em mente. Luiz Henrique Mandetta não é flor que se chegue. Luiz Henrique Mandetta não é de esquerda. Luiz Henrique Mandetta não compõe com nenhum partido de esquerda. Luiz Henrique Mandetta insira que há o julgamento moral que você quiser fazer a cifra de Luiz Henrique Mandetta. Isso não me importa. Isso não vem ao caso agora. O que a gente tem que pensar é o seguinte. Luiz Henrique Mandetta é presidenciável. Só que nós estamos num ponto do jogo em que ele tem que testar se ele é presidenciável ou se ele está mais para candidato a governador do estado dele no ano que vem. Então, muitos do que ele falou hoje, dá para sentir que é um teste dele. Ele está se colocando como oposição ao governo do qual ele já fez parte. mas é um governo do qual ele não discorda tanto assim ideologicamente. Então, é meio difícil você fazer uma oposição se você concorda em parte com esse governo. Mas, enfim. E ele está afirmando, ele está se colocando eu fiz certo, quem agiu errado foi o Bolsonaro. Eu agi certo, o Bolsonaro está errado. Faz parte da construção desse discurso, essa declaração, que era muito constrangedor para o ministro da saúde ter que explicar que estávamos indo por um caminho e o presidente por outro. E faz parte também desse discurso ele afirmar que o Paulo Guedes é desonesto intelectualmente e muito pequeno para estar onde está. Ele não fez essa declaração à toa. Ele está comprando guerra, inclusive, com o núcleo econômico do governo, a ponto de o senador Randolfo Rodrigues afirmar que vai apresentar requerimento para convocar o Guedes para a semana que vem ou daqui a 15 dias. Quem esteve ausente na prova de hoje do Big Brother Brasília? O mais sentido hoje foi o ex-ministro da saúde, Pazuello. Nem sei qual é o primeiro nome dele, não lembro. Graças a Deus, não lembro. O Pazuello meteu uma testadão para dizer que não pode ir, que ele estava com suspeita de Covid. Cara, eu me pergunto se a base legal para a gente enfiar um sujeito desses na cadeia. Porque ele, há alguns dias atrás, ele estava com máscara. Ele estava sem máscara caminhando por um shopping de Manaus. Aí, hoje, ele manda um atestado de Covid. Véio, isso daí é para prender o sujeito. Eu acho que tem, inclusive, legislação a respeito, de você deliberadamente contribuir para a disseminação de doença infectocontagiosa. Eu acho que vai ter coercitiva. Se não tiver coercitiva, vai ser bem divertido. Enfim, as próximas provas do Big Brother Brasília serão muito divertidas. Então, foi isso. O Mandetta ficou falando a tarde inteira com aquele povo todo lá. E eu assistindo aquilo. E eu, louca de fome, eu tento o que fazer e a televisão ligada. Enfim, vamos acompanhar os desdobramentos. O que importa aqui desse Big Brother Brasília é o paredão. É quem vai para o paredão. Se Deus quiser se demônio de cidadinho e parar no paredão, tudo está se encaminhando. E em outro assunto da live de hoje, nosso Liz Inácio continua frilando de presidente, porque, como todo mundo sabe, a presidência está vaga. Não tem presidente deste país. Boa noite, Rosana. Então, ele está frilando de presidente. Esta semana, ele está perambulando aqui por Brasília. Ele já está trabalhando a Bessa. Ontem, ele já se reuniu com o Freixo e com o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. E o senador Contarato foi convidado pelo Lula a vir para o PT. E ele disse que está pensando com carinho no assunto. Bem, já devem estar buzinando no ouvido desse cara. Um tempão. Calma que eu ainda não cheguei no Freixo. Calma que eu não cheguei no Freixo. O Fabiano Contarato, ele já devem estar buzinando no ouvido dele há meses. Até que, quando viram... Presidente, já que o senhor vai para Brasília, vamos conversar com o senador Contarato? Que vai que ele aceita e tal. Era o último tapinha que faltava para o Contarato entrar. Então, hashtag, vamos acompanhar. Com relação ao Freixo, eu não sei qual é, Adriano. Não sei qual é o Freixo mesmo. Até porque há quem diga que o Freixo está se encaminhando para o PDT do Ciro. Vamos ver se isso vai realmente acontecer. Mas o que o Lula está querendo fazer agora é ele articular... Pois é, em tom de fofoca no final de 2020. Vamos ver o que está acontecendo com o Freixo. A questão é que o Lula está conversando com uma série de lideranças do Congresso aqui em Brasília. E ele vem articulando essas conversas já por telefone, por videoconferência. Ele tem experiência, não é? É um nasceu ontem. É outro que não nasceu ontem. De acordo com informações do Globo, o Lula conversou com Rodrigo Maia e quem arranjou a conversa com o Rodrigo Maia foi o Paulinho da Força. Ele conversou com o Baleia Rossi, do MDB, com o Marcelo Ramos, do PL, com o Gilberto Kassab, do PSD, e também vai conversar com o José Sarney. Eu nem sabia que o Sarney ainda estava em Brasília, porque ele já estava morando no Maranhão. Esse cara deve estar com mais de 90 anos. O que mais? Bom, então ele está articulando com essa galera do Congresso, ele está articulando um auxílio emergencial decente para as pessoas ficarem em casa, porque as pessoas estão morrendo de fome. Essa é a preocupação principal do nosso presidente em exercício freelancing. E o que os dois... 91 anos, Sarney? Pois é, o que o homem de 91 anos está fazendo em Brasília, aqui no meio de uma epidemia de Covid. Mas, enfim. Ambas as partes concordaram que Renan Calheiros não deve se encontrar com o Lula agora, mas uma coisa é não se encontrar, outra coisa é não falar com ele. Até porque tem telefone, tem WhatsApp, enfim, cala de boca, deixa isso para lá. E o Lula também conversou ontem com o embaixador alemão, Reiko Haykotons, e ainda deve conversar... É isso aí, ainda deve conversar com o embaixador russo. Estão junto dessa comitiva... O demônio de cercadinho conversou com o Sarney também? Oxe, que eu não estava sabendo isso não. Mas, enfim, depois eu vou correr atrás dessa informação. Agora, tem uma boa notícia, gente. Há informações de que o Palácio do Planalto está monitorando os passos de Luiz Inácio aqui por Brasília. Vejam vocês! Isso é uma boa notícia, gente. O presidente está querendo aprender como se faz para governar. Eu super apoio, sabe? Eu super apoio, inclusive, acho que tem mais o que fazer isso mesmo, tá? Eu espero só que os arapongas que estão correndo atrás de Luiz Inácio contem direitinho como é feito e tal, e que usem no relatório que usem uma linguagem bem simples, bem tranquila, bem calma, porque ele tem dificuldade para compreender essas coisas, né? Quer dizer, então, que o demônio de cercadinho pediu a hora com o Sarney? Gente, eu comi bola, eu não vi essa história, não. Não vi, rapá. Bom, vamos ver aqui o que vocês estão falando. Boa noite, boa noite, boa noite. Pois é, nós vamos assistir ao BBB Brasília. Gente, Freixo vem agora para a nossa turminha. Eu estou doida para ver o que vai acontecer com o Freixo, principalmente em meio a essa CPI da Covid. Por que o Lula não marcou à toa essa reunião nesta semana de início da CPI da Covid, né? Ele não é bobo, enfim, aqueles papos com o Danilo não é bobo, ele não nasceu ontem, ele sabe o que está fazendo, enfim. Kassab está engolindo um monte. Como assim ele está engolindo um monte? O que é que o Kassab está engolindo aí? O Lula está falando poucas e boas para ele? Esse também eu não estou sabendo, não, gente. É, quero ver muito o próximo passo do Freixo. Vamos ver, né? Porque o Freixo, cara, vai ser bem difícil. Eduardo Paes foi para o PSD e não estava no DEM. Oxe! Agora eu estou perdido. Está vendo só como é importante a gente acompanhar o BBB Brasília? A gente vê quem é o G3, o que que está se... A gente nunca sabe o que ele... Enfim, é importante a gente acompanhar o BBB Brasília porque a gente não sabe quais são os conchabos que estão se formando. Tem o grupinho do ódio, tem o G3, tem o G12, tem a galera que fica em cima do muro como planta. A gente precisa ver isso, né? É importante. Medida de proteção de Sarney no café da manhã com Bolsonaro. Eu vou ler isso daí depois. Fernando, dá um ctrl-c, ctrl-v nessa notícia daí do... da Veja, por favor. Rapaz, foi anunciado hoje que o Dudu... Dudu Paes está saindo do DEM. Oxe! Bom, mas o Dudu Paes, ele já foi para o PSDB, ele já foi para o DEM, ele já foi para o... Agora vai para o PSD, né? Enfim... O legal do Dudu Paes é que ele é maroto, mas ele é do bem. Ele é do bem, ele não está no gabinete do ódio. Então, a gente consegue até se divertir com o Dudu Paes. Deixa eu ver isso aqui. Medida de proteção de Sarney. É, também esteve no PMDB. Ah, está aqui. Ah! O ex-presidente Sarney se sentou na ponta oposta. Espera aí, deixa eu fazer aqui uma coisa, gente. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos jogar esse aqui no ar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui sai fora. Pronto. Ok, entendi. Desgrama. Deixa eu ampliar aqui. Está aqui. A medida de proteção de Sarney no café da manhã com Bolsonaro. O ex-presidente se sentou na ponta oposta da mesa para se proteger do coronavírus. Não critico. Inclusive, faria igual. O encontro entre o ex-presidente José Sarney... Acho que dá para projetar aqui, Alexandrina, se você puder compartilhar a tela de novo, por favor. Isso. O encontro entre o ex-presidente José Sarney, de 91 anos, recém-completados, e Jair Bolsonaro, na semana passada, foi marcado por uma medida de proteção. conversariam durante o café da manhã e sem máscara por estarem comendo. Cada um foi colocado em uma ponta da mesa, cumprindo a recomendação do distanciamento social tão desrespeitada pelo atual presidente. O radar mostra que Bolsonaro procurou Sarney para tentar se aproximar do MDB. Ah, tá. Segundo o interlocutor do ex-presidente, a conversa durou quase uma hora. Bolsonaro fez várias perguntas sobre senadores e o cenário político, é claro, de olho na CPI do genocídio. Sarney é muito próximo de Renan Calheiros, relator da comissão que tanto medo leva ao Palácio do Planalto. Por algum motivo, qual será? A reunião segue fora da agenda oficial de Bolsonaro. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então vamos ver. Sarney, próximo de Renan. Renan, tá doido de agarrar no ódio, Os ciristas estão aproveitando essa notícia para equiparar Bolsonaro a Lula. O quê? O demônio cercadinho conversando com Sarney? Oxi! É muito trabalho, é muita manobra discursiva para fazer uma coisa dessas, viu? Mas, enfim, vai ser bem divertido essa tentativa de Conchavo, porque Renan tá agarrado no ódio, né? Aí, o demônio cercadinho questionou, o Sarney se o Renan era amigo do Lula mesmo. Gente, 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 se tiver faltando pipoca em casa, vai comprar. Esse Big Brother Brasília só tá ficando mais divertido. Isso daí é tentativa de Conchavo para formar um paredão, para ver quem você vai votar para indicar para o paredão e quem vai votar no paredão, quem não vai votar. Gente, que maravilha. Eu não entendo como é que vocês não gostam de fazer correlação entre Big Brother e Conchavos Políticos, gente, isso é muito bom, isso é muito divertido, né? É, o Lula conversa com todo mundo, realmente, né? O Lula conversa com todo mundo, ele conversa de Deus ao demo, passando pelo Sarney, pelo Renan e pelo Paulinho da Força, né? Ele tem uma capacidade, ele tem um estômago de amestruz para essas coisas. Eu não consigo, eu me divirto, horrores, eu me divirto, tá? No momento que a gente consegue ver esse lado, consegue fazer essa equiparação, né? Fica mais fácil, inclusive, da gente entender as notícias, gente. É muito legal. Então, é isso, gente. O Brasil está lascado, tá? Vambora, vamos desligar aqui, que daqui a pouco tem final do Big Brother, o original, né? E até semana que vem com mais um informativo da Rede Liberdade. Gente, boa noite. Boa noite. Tchau.